Bom, quando a gente é criança, né, ou adolescente, lá na escola, temos alguns livros obrigatórios, tá? Geralmente livros brasileiros, livros nacionais, e nós somos obrigados a ler esses livros pra poder fazer uma prova, tá? 90% das pessoas que eu conheço não gostam desses livros, tem dessa obrigação, porque realmente tudo que é obrigado é chato. Só que aí depois, quando você fica mais velho e começa a se interessar por essa literatura, você vê o quanto ela é incrível. Eu sou uma defensora ferrenha da literatura brasileira, sou apaixonada pela literatura brasileira, pela história do Brasil, então eu convido a vocês a se jogar nesses livros depois de adulto. Tá, mas que benefício que isso vai trazer pra gente, tá? Benefício, assim, a médio prazo, a longo prazo, enfim. Primeiro benefício de você ficar mais inteligente, né, que a leitura faz bem pra pessoa. Segundo, que a leitura faz bem pra saúde. Quando a gente recebe um conteúdo em vídeo, a gente já recebe pronto. Quando a gente recebe em livro, a gente tem que pensar, tem que imaginar, isso faz bem pro cérebro. Isso é um exercício mental e ajuda até a prevenir doenças mentais, tá? Ao longo do tempo. Mas, além disso, esse tipo de literatura, né, a literatura nacional, ela é muito rica, ela conta um pouco da história do Brasil mesmo, que de forma fictícia, enfim, vale muito a pena você investir. Então começa ali devagarzinho, lendo um dom casburrozinho, né, você vai entender por que que isso foi forçado, né, ou obrigado, né, quando você era adolescente. E também, gente, vamos combinar, um adolescente não tem cabeça, assim, pra entender certas complexidades. Enfim, é isso aí. Só um videozinho aqui em defesa de uma coisa que eu gosto muito, que é a literatura. Um beijo. Até mais.